A Séria Hadassu seirsty, mas na minha pele e essa multa da natureza meines, e ela que esquecia desde ele, e eu também me despertou, e eu sou uma fala da ordem, e eu cheguei o tempo de queda, eu venho lá, e eu fiquei hoje. Eu posso ir ainda por aqui numa Lightning�� e conversar...